Granadas da Paz Era uma vez uma cidade chamada Infelicidade. Chamava-se assim porque era cinzenta, não tinha árvores e era triste. As pessoas tinham uma cor pálida, eram mal-humoradas e andavam sempre doentes. Como não havia árvores, o ar não era puro. Estava carregado de impurezas vindas da poluição das fábricas, dos carros, dos cigarros. Não havia árvores e por essa razão não havia fotossíntese. Era difícil respirar, o ar estava carregado de dióxido de carbono e as pessoas sentiam-se mal, com problemas respiratórios. Era uma terra sem flores, sem aves, sem insetos, sem esquilos e sem outros animais que costumavam viver nas árvores. Nesta cidade só havia prédios, só se ouvia uns motores dos carros e das máquinas das fábricas. Não havia o charriar dos pássaros, nem o riso das crianças, nem mesmo na primavera. Mas uma turma de uma escola vizinha soube da notícia desta cidade e resolveu dar a sua ajuda. Eram alunos ecoescola, soldados do ambiente e sabiam como resolver o problema. Meteram-se a caminho e levaram com eles a sua arma secreta. Assim que chegaram, foram à escola de infelicidade. Era o melhor sítio para espalharem a sua mensagem. Disseram aos seus colegas que a solução seria fazerem granadas de sementes. Ao ouvir falar de granadas, os meninos ficaram assustados porque pensaram logo em guerra. Mas os colegas explicaram que eram granadas de pássaros e ensinaram como as fazer. Precisam de terra, água, argila, sementes, plantas autóctonas. O que é isso? Perguntaram desconfiados. São as plantas características da nossa região, como o carvalho, o castanheiro, o amieiro, o madronheiro, a aveleira, o freixo, o loureiro, o saldeiro, o sobreiro, o pinheiro bravo, o azevinho. Precisam também de sementes leguminosas. Começam por misturar terra e argila com água na mesma quantidade. Amassam e formam pequenas bolas. Em cada bola colocam uma semente autóctone e algumas leguminosas. Para quê? As leguminosas ajudam a fixar a planta à terra e dão alimento à semente principal. Deixam secar uma semana e depois estão prontas a lançar à terra. As crianças de infelicidade ouviram com atenção e foram contar aos pais, que contaram aos avós, que contaram aos vizinhos, que, como todos os vizinhos, contaram a toda a gente. E todos acharam uma ideia excelente. Meteram mãos na massa e cada um fez e lançou pelo menos uma granada. Meses depois, as árvores começaram a germinar. Primeiro frágeis, mas depois cada vez mais fortes e resistentes. E a cidade começou a ganhar cor. Dezenas, centenas, milhares de árvores surgiram, pintando a cidade de verde. Com elas vieram as flores de todas as cores, as aves que fizeram os seus ninhos, os insetos, os esquilos e outros animais. Voltou a vida àquela cidade. Os homens ficaram felizes e saudáveis. Então, os políticos daquela cidade decidiram mudar o nome para Felicidade. Os soldados poderam voltar a casa. A missão estava cumprida e aquela passara a ser a mais bela cidade do planeta. Mas o seu trabalho não acabara porque num outro canto da terra havia mais cidades a precisarem da sua ajuda. E aí E aí